Fala, pessoal! Vamos a mais um exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica, capítulo 4, exercício número 12. Vamos ao enunciado! Os vetores u, 1, 0 e 2 e 4, 3, menos 1 são coplanares. Determine x para que a equação 1, 0 e 3 vetorial com u é igual a x, 1 e 3, tem a solução. Resolva a equação. Bom, então, temos aqui um vetor u, que não conhecemos as coordenadas, esse vetor e esse vetor que são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Então, primeiramente, criando aqui o vetor u, como aqui ele usou x, vou criar aqui para o vetor u três coordenadas chamando de a, de b e de c. Eu sei que esses três vetores u com esses outros dois vetores são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Então, se eu fizer o determinante entre esses três vetores, ou seja, entre a, b, c, esse outro vetor aqui, que é 1, 0 e 2, e esse vetor aqui, 4, 3 e menos 1, o determinante vai ser igual a zero, pois eles são coplanares. Então, vamos fazer esse determinante. Utilizando a regra de Laplace, eu vou pegar esse termo aqui, o a, e vou eliminar a coluna e a linha e multiplicar pelo determinante do que sobrou, ou seja, o determinante de zero, 3, 2 e menos 1. Aí, vou fazer menos esse termo aqui, do b, vou eliminar a coluna e a linha e vou multiplicar pelo determinante dos termos que sobraram, 1 e 4, 2 e menos 1. E vou fazer mais esse último termo, vezes o determinante entre o termo que sobrou, que é 1 e 4, 0 e 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, vamos ter a que multiplica, o determinante aqui fica mais zero vezes menos 1, zero, menos 2 vezes 3, aí que fica menos 6. Aí, vamos ter aqui menos o b, que multiplica o determinante, mais 1 vezes menos 1, menos 1. Aí, menos vezes 2, menos 2, vezes 4, menos 8. Menos 8 com menos 1, menos 9. E mais c, que multiplica o determinante, fica mais 1 vezes 3, 3. E menos zero vezes 4, dá zero. Então, fica mais 3. Isso tudo é igual a zero. Então, a gente chegou em uma equação aqui, que dá para perceber que tudo é múltiplo de 3, então, para simplificar, posso dividir por 3. Então, aqui eu ficaria com menos 2a. Aqui eu ficaria menos, com menos é mais. Então, fica mais. Dividido por 3, fica mais 3b. E aqui, dividido por 3, fica mais c. Porque isso é igual a zero. Ou seja, cheguei em uma equação que relaciona as coordenadas do meu vetor u. E aí, eu tenho uma outra condição aqui, que é esse vetor aqui, vetorial com o vetor u, tem que dar esse vetor aqui. Então, vamos fazer esse produto vetorial. Produto vetorial entre... Aí, a gente coloca o i, j, k, que é a direção. O primeiro vetor aqui, que é 1, 0 e 3. O segundo vetor do produto vetorial, que é u. Ou seja, a, b e c. Bom, vamos realizar aí o produto vetorial. Vamos utilizar também ali a regra, né? Para fazer o produto vetorial, a gente calcula o determinante aqui. Sendo que i vai ser a direção. Aí, a gente elimina a coluna e a linha e multiplica pelo determinante do que sobrou. Ou seja, 0 e b, 3 e c. Aí, menos, que é da fórmula, aí, vezes o j, que multiplica o determinante que sobrou. Elimina a coluna e elimina a linha. Sobra 1 e a. Sobra 3 e c. 3 e c. Aí, temos mais o k, que multiplica. Aí, o determinante que sobrou, eliminando a coluna e a linha. 1 e a, 0 e b. Bom, então, isso daí vai ser igual... Aqui, na direção i, a gente vai ter mais 0 vezes c, menos vezes c, menos, vezes 3, menos 3, vezes b, menos 3b. Aí, aqui, menos j, que vai multiplicar o determinante, mais 1 vezes c, c. Aí, menos vezes 3, menos 3, vezes a, menos 3a. E aqui, vamos ter mais k, que vai multiplicar 1 vezes b, b. E menos 0 vezes a, 0. Então, b. Isso é igual. Então, aqui, reescrevendo esse vetor, a gente tem as coordenadas dele aqui, que é essa em x, aí, essa em y, multiplicado pelo menos, e essa em z. Então, a gente pode escrever como sendo menos 3b. Aí, aqui, vai ficar 3a positivo, o c fica negativo, e aqui, o mais b. Esse produto vetorial é exatamente igual a esse vetor aqui, né? Ou seja, x, 1 e 3. Como a gente tem igualdade de vetores, a gente iguala as coordenadas. Então, menos 3b tem que ser igual a x. 3a menos c tem que ser igual a 1. E b tem que ser igual a 3. Ou seja, temos o sistema de equações. Dessa última aqui, a gente já tem que b vale 3. Se a gente substituir lá na primeira, a gente tem que x é igual a menos 3 vezes o valor de b. O valor de b é 3. Ou seja, o x tem que ser menos 9. Então, o valor de x aí, para que a equação tenha a solução, tem que ser menos 9. Agora, dessa equação do meio, a gente chega em uma relação aqui, não, dessa equação. A gente pode isolar o c. Joga o c para lá, fica positivo. Volta 1 para cá, negativo. Então, é 3a menos 1. Então, agora, com essa condição aqui, que c vale 3a menos 1, e que b vale 3, a gente volta nessa equação para a gente poder achar as coordenadas de 1. Então, a gente tem menos 2a, mais 3 vezes o b. O b eu descobri que vale 3, mais o c. E o c eu descobri que vale 3a menos 1. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, a gente vai aqui, 3a com menos 2a, a. Aí, a gente tem aqui 9 com menos 1, 8. Desse lado, joga para o outro lado de lá, a vale menos 8. Se a vale menos 8, a gente volta nessa equação de c. c vale 3 vezes o menos 8, menos 1. Então, a gente tem aqui menos 24 com menos 1, menos 25. E assim, a gente determina as coordenadas desse vetor 1, que é dada por a, que vale menos 8, por b, que vale 3, e por c, que vale menos 25. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!